Bom, pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Temos hoje aqui uma televisão Toshiba 2177 por Mishima, uma TV muito bonita, de um inscrito aqui do canal, né? Mas essa TV aqui, ela veio de um outro técnico, aparente com um problema fácil de se resolver, que é vertical. Mas eu já andei percebendo que tem algumas coisas ruins que eu não percebi na hora que eu recebi a TV, eu deveria até ter aberto com o cliente. Mas, ó, uma das coisas aqui, ó, por exemplo, está faltando o botão Power aqui, né? Será que ele está aqui dentro? Não sei, né? Bom, vamos dar uma olhada, essa TV aqui é bem bonita. Ela é bem curta, tá vendo? É super slim. Ultra slim, né? Ultra slim. É bem curtinha aqui, ó. Uma TV é muito bonita mesmo. Eu vou... vamos rodar a TV aqui. Porque eu quero mostrar uma coisa aqui atrás também. Eu não sei qual que é a causa da... televisão não ter sido consertada, né? Porque ela está um pouquinho mal fechada. Mas até aí tudo bem. Bom, aqui está completo, aqui atrás, nos meus parafusos aqui, ó. Deixa eu até acender uma luz aqui. Não estão rosqueados completo. Paricap. Aqui o modelinho. Vamos ver, né? Vamos ver. Bom, ela está sem o plug, não dá para a gente ver. Também não ligaria. Eu quero ver como é que está a placa primeiro. Se está faltando alguma coisa. Vamos... Uma dúvida que eu tenho. Vamos abrir, vamos abrir ela. Vamos ver como é que está por exemplo. Vamos dando uma olhada aqui, ó. Até que está bem... Bem ajeitadinha, né? Não está nada... Muito grave. Transistorzinho. Agora... Está o outro aqui. A gente consegue verificar isso aqui, ó. O que tem perdido aqui no meio? Deve ser o horizontal, né? Será que estava com o horizontal quebrado? Queimado essa TV? O problema... Às vezes, de a gente pegar uma TV que já foi realizada no serviço, é esse. A gente não tem muito o que saber o que aconteceu, né? Por que será que esse transistor estava aqui? Provavelmente trocou, né? Trocou o horizontal dessa TV? Será que continuou com o problema? Será que voltou o transistor velho para cá? Ou para cá, né? De repente, esse outro. O que é esse outro aqui? Bom... O que eu vou fazer? Vou fazer uma verificação aqui. Vou tentar ligar ela, né? Vou fazer uma verificação de curto. Fazer uma verificação de curto. A fonte... Esse aqui é o STRzinho da fonte, né? Identificadora... Deixa eu só ver se não tem, de repente, um... Pedaço de fio aí, outro componente... Aparentemente, não. Muito não tem. Esse transistor aqui, que estava aqui queimado. Realmente, ele está queimado. A impressão que dá é que o técnico antigo, ele começou a fazer o reparo e por algum motivo ele parou. Espero que não seja um processador queimado. Vamos ligar na tomada. Ok, acendeu o LED. Mas está estranho esse barulho, né? A metáfora... A metáfora... Nossa, ela está... Bizarrinha, né? Bizarrinha... Nunca peguei esse defeito, não. Está piscando a tela, está um pouco... Parece que está fora de frequência, né? Parece que o vertical está fora de frequência, que estranho. Alguma coisa em relação ao capacitor aqui... Apesar que isso não causaria um problema na frequência, né? Mas não sei se é frequência, para dizer a verdade. Não sei que problema que é esse aí. Nunca vi, não. Então, o que eu vou fazer? Bom, vou dar uma verificada aqui. Às vezes pode ser que não seja frequência, se ele está querendo fechar, né? E... Essa TV aqui, espero que eu estava vendo, tem um problema meio crônico num diodo aqui do vertical. Eu não me lembro agora qual deles que é, qual diodinho que é. Mas eu vou verificar, né? Vou ver o que tem aí no caminho entre o processador e o... E a saída, vou ver se tem algum problema nele. Vou dar uma olhada no esqueminha lá, vamos ver o que está acontecendo. Um defeitinho bem diferente, né? Não tem mais nada, eu vou fazer o simples. Quando a coisa está começando a ficar complicada, volta para o simples, tá? Ó, essa TV aqui... Apesar que isso aqui eu estou no orçamento, mas eu já vi que eu vou ter que consertar essa TV para... Passar um orçamento aí. Então, o que acontece aí, ó? Ah... Eu vou fazer uma ressolda... Geral aqui na TV. Porque está muito, mas muito ruim a solda aqui, cara. Muito. Olha isso. Não tem uma solda inteira aqui, cara. Aqui, como que a gente vai supor alguma coisa com umas soldas dessas aqui, né? Aqui, eu já estava... Eu já estava até pensando que pudesse ser a defletora, mas, cara, eu vou fazer essa solda aqui. Se não funcionar, aí a gente... Continua. Olha, aqui está bem fininha, né? Solda, eu ia fazer isso aqui também. Olha esse jumper aqui, cara. Esse diodo, aliás. Nem tem solda mais. Ou eu passo... Acho que eu vou passar um... Um valor aí. Porque também os valores não mudam tanto, né? De orçamento. Passar um... Um orçamento. Se a pessoa provar, aí eu... Mexo na TV. Essas soldas aqui, com certeza, vai ter que ser refeita. Muita coisa aqui. Aí, aqui. É complicado, né? Essas TVs aqui, elas têm muitas ressoldas para ser feitas. Capacitor da fonte está até que bom. Então, vamos lá, né? Começar a ressoldar aqui. Catar essas soldas aqui. Aqui, pessoal. Infelizmente, essa TV aqui me deu um suador. Eu acabei não... Não fazendo uma análise detalhada aqui, tá? Mas eu vou explicar. Esse vídeo vai ser como se fosse uma dica. Ó, a TV já está funcionando, tá? Ela não está... Eu ainda não testei ela bem. Só alguns minutinhos, ó. Mas, ó. Deixei ela ligada só alguns minutinhos. Então, ainda tem que testar bem ela. Mas, o que que... O que que eu fiz? A última vez que eu falei, que eu... A última vez, intervenção que eu falei que ia fazer, era a ressolda do vertical, né? Pois bem, eu ressoldei. E... Por um infortúnio, não... Deu certo. Por um infortúnio, na hora que eu liguei, ela começou a vazar a tensão aqui, ó. Alta tensão. E não era um pouquinho, não. Eram os estalos ferradão, que eu fiquei até com medo de... Que estragasse o tubo. Ou alguma coisa no circuito. Processador, alguma coisa assim. Estava bem feio. Então, acabei nem gravando, porque... Estava meio estressante aí. Aí... O que que pode causar? Quais são as duas principais causas de estalo de alta tensão? Vazamento de alta tensão aqui em cima na chupeta? Três, vai. Vamos pôr três. Ruim, essa borracha ruim. Ela pode fazer vazar a tensão. Às vezes o pessoal até colocar silicone. O ideal é trocar essa borrachinha, né? Mas às vezes, na hora não tem... Essa borracha aqui, não tem moscata. Tudo... Tudo também serve. Um problema no flyback. Às vezes ele tá com alguma fuga inteira em alguma coisa. Ele fica ficando eternamente. Pode dar algum surto de tensão aí. E uma terceira causa é B mais alto. B mais da fonte alto. E foi onde que eu fui atacar. Porque não tinha como trocar o flyback. Eu não ia ter como trocar o flyback agora, no momento. Eu ia ter que esperar. Então eu falei, vou aproveitar esse tempo pra testar o B mais. É só medir, né? E esse B mais tava muito alto. Tava 170, 180. Tava bem altão. Então o que indicava que a TV tava com algum problema. E tinha que ser resolvido. E um detalhe, eu soltei o pino 1 do flyback, aquele que liga o horizontal no flyback. Eu soltei. Pra não ficar vazando alta tensão aqui em cima, claro, né? E aí eu pude trabalhar melhor na fonte. E o que que o problema aqui era? Era isso aqui, ó. Foi difícil de achar, viu? Esse resistor aqui, ó. Ó. Tá vendo ele aqui? Ele é o resistor da fonte de 220. Ele pega um pedacinho da amostra do B mais. E leva ali no comparador. No zenerzinho, né? A referência da fonte. E o problema dele é que ele tava ruim. Acho que é a solda, não sei se ele chega a estar oxidado. Que essa fonte já tá um pouco oxidada. Acho que não. Acho que não tá oxidado, não. Mas ele tava muito ruim a trilha dele. Eu achei que tava meio zoada a trilha. Tava meio solta. Tava meio oxidado. A solda não tinha sido refeita. Então não foi o técnico anterior que fez alguma interferência ali que deu problema. Não. Realmente foi do tempo. O técnico anterior até fez um trabalho muito bom. Eu gostei, sim. E... Mas ele... Talvez ele tenha entrado em parafusos com esse resistor aí que foi igual a mim, né? Porque ele tava medindo. Tá aqui legal. Mas por baixo... Vamos até mostrar. Ó. Vamos mostrar aqui a TV. Tá funcionando ainda, né? Vou deixar ela em teste bastante tempo. E a trilha tava... Tava muito ruim. Então o que eu fiz? Eu troquei o resistorzinho. Eu não coloquei um resistor de precisão. Aqui o ideal seria colocar um resistor de precisão. Mas a fonte tá... 124. Então tá bom. Deixa eu só eu achar onde que foi feito aqui, ó. Eu tive que fazer um jumperzinho. Não teve jeito. Tá vendo, ó. Ainda vou limpar e tal. Tudo melhor. Eu só fiz aqui só pra... Pra gente ver. E voltou. A televisão ficou boa. Agora tá bom. 124 volts, que nem eu falei, né? Estabilizou. Eu acho que tava com... Eu acho que provavelmente, né? Tava com algum... Alguma falha. Eu tentei ressoldar, mas... Eu fiquei muito desconfiado. Eu acabei trocando, tá? Porque... Fica mais... Confiável o serviço, né? Aí... Até a ilhazinha até aqui saiu. Se for ver bem, ó. Na hora que tava tirando ela, acabou... Muito provavelmente tinha... Essa ilha já tava meio solta. E acabei... E aí... Coloquei esse resistorzinho. Ficou bom. Estabilizou. E tá aí, né? Tá em teste, então. Essa TV, ela tá um pouco oxidada. Eu vou até fazer uma limpeza aqui na... Em alguns pontos. Aqui no fotocoplador. Acho que não vai dar pra ver. É... É que na verdade... Pra dizer a verdade, eu até dei uma limpada já. Eu tava com um pouquinho de oxidação. Mas tá bem legalzinho. Eu vou dar uma limpada ali. E... Eu também troquei... Eu fiz duas trocas aqui. Eu troquei um capacitor do horizontal aqui, ó. Que faz uma filtragem. E mais uma outra filtragem aqui. Dos demais capacitores, eu não... Não acho que são críticos. Essa televisão não é tão velha assim pra gente... Sair trocando capacitores, né? Apesar que... Os Bmais dessas televisões, elas costumam dar... O capacitor de Bmais dá problema. Mas esses capacitores aqui não estão ruins, né? Então, pra não ficar onerando também, né? O serviço... Eu vou deixar assim mesmo. Não é tão crítico. Se fosse uma televisão mais antiga... Mais antiga, lá dos anos 2000, lá... Seria conveniente. Então tá aí. Fica essa diquinha. Eu não gravei porque... Realmente não gravei porque... Primeiro que eu não sabia se ia dar certo mesmo. Se vocês estouram, né? E como tava estourando muito aqui... Acabei não gravando... Mas fica aí a dica, tá? Turma. Então... Infelizmente, esse é um tipo de problema... Acho que o técnico anterior... Eu ainda vou ressoldar tudo isso aqui, tá? O técnico anterior, infelizmente... Entrou em parafusos, né? Não conseguiu achar esse probleminha. Pra mim foi mais fácil porque... Ele já tinha resolvido... Provavelmente já até trocou esse playback. Não, não trocou não. Ele tá sujo aqui, ó. O fio dele tá sujo. Então esse aqui eu acho que não é trocado não. Ou então foi trocado em alguma outra era. Ou ficou muito templado essa TV, né? Estranho, né? Não sei dizer se é original ou não. Não parece ser original. Isso aqui é meio estranho. Talvez essa TV tenha ficado parada ou alguma coisa assim. Mas enfim, tá aí, né? Espero que tenha sido útil essa dica. Eu ainda vou voltar ainda com essa... TV funcionando. Vou deixar ela em teste agora... Algumas horas aí pra eu ter certeza, né? Testar o som porque o som tá desconectado e tudo. Revisar a solda. Vou revisar a solda agora. E deixar ela em teste. Então vamos lá. Bom, finalizando aqui esse vídeo, né? Vamos só mostrar o que fizemos aqui na TV. Troquei esse capacitor de filtro que ele já... Tá com indício de aquecimento. Esse... Então eu já quis trocar ele. E esse aqui também... Ele não tem aquecimento... Indício de aquecimento, mas eu achei melhor trocar também, né? É melhor evitar dor de cabeça. Esse aqui é do horizontal. Esse aqui eu já não me lembro. Eu esqueci de onde que ele é. Que circuito que ele é. Troquei também o... Não, esse aqui é de outro lugar. Esse capacitor aqui. Aqui, ó. Esses dois aqui. De áudio. Isso aqui é uma cola, tá? Não é que ele tá ruim, não. É uma cola. Eu troquei porque eu achei que pudesse melhorar um pouco o som. Não que ele esteja ruim, né? Até mesmo que a gente não reclamou de nada. Mas só por desencargo de consciência, né? Troquei. Não senti muita diferença, não. Mas tá aí. Já fica trocado, né? Testei essa TV aqui exaustivamente. Vamos ligar ela aqui. Eu tive que refazer várias e várias e várias soldas nessa TV. Tava com muita solda fria. Deixei ela... Testei muitas, muitas essa TV. Porque ela vai pra outra cidade, né? Vai pra baixada aqui de... Vai pro litoral. Fiz uma limpeza nos componentes. Pra ver se não tinha nenhum componente meio apodrecido, né? Porque ele... Apodrecido não. Ele fica... Com maresia, né? Ele enferruja os componentes. Oxida. Então eu testei essa TV. Tá testando há muito tempo. Já vi vários filmes. Já vi uma playlist que eu tenho aqui. No computador. Ah, não. A fita voltou tudo. Essa fita aqui, turma. Que eu uso do Rei Leão. Ela... De tantas vezes que eu vi quando a criança rasgou. E cada vez que o videocassete passa em cima dessa... Rasgado, né? Tem uma fita... Um durex por cima. Porque ela tava arrebentada. E... Cada vez que o videocassete passa por cima, ele... Ele distorce. A imagem fica toda ruim. Então provavelmente vamos ter isso aqui no caso. Deixa eu... Não sei se essa... Nossa, ele não vai nem... Ele não conseguiu nem passar por lá. Vamos dar um... Um FF quando eu era criança. Chamava de FF. É Fast Forward, né? Uma coisa assim. Não sei exatamente se é isso. Tá rodando, mas... Tá vendo? Olha, ele suja a cabeça de leitura. Fica porcaria. Bom, deixa... Deixa eu colocar um... Uma imagem aqui, peraí. Ah, não era pra desligar. Tá aí, ó. A imagem apareceu novamente. A gente pode ver que o tubo tá bem indefinido. As cores estão boas. Não tem mais problema de... Pular o vertical feito doido, né? Como eu ia dizendo, eu já deixei essa televisão aqui muito, muito, muito tempo. Bem mais de 6 horas. Eu deixei, acho que quase o dia inteiro aí. Porque eu queria ter muita certeza, né? Como vai pra outra cidade, é sempre bom a gente ter... O máximo de certeza possível, né? Então tá aí, ó. Nosso videozinho clássico. Não tem... Não tá esverdeado, não tá... O branco tá bem interessante. Deixa eu colocar aquele padrão de barras. Acho que é até mais interessante, né? A gente pode ver que o branco tá muito bom. O tubo tá em excelente estado. Mas também tá com mau contato, assim, o computador aqui, cara. Complicado, né? Eu sofrer um pequeno acidente aqui no fone de ouvido. Agora ele tá com mau contato. Mas tá aí, ó. A gente pode ver que o amarelo tá bem nítido. Em relação ao verde, tá vendo? Uma coisa que é bem comum de se observar quando começa a falhar o vermelho... É o verde e o amarelo eles começam a ficar meio indefinido. Aquela coisa meio difícil de perceber a diferença. O branco também, ele... Ele perde aquele tonalidade de branco, né? Às vezes ele fica meio amarelado. Se for por meio no vermelho, ele pode ficar esverdeado também. Então, o tubo tá em muito bom estado. Mas tá aí, né? Espero que... Acho que pra essa TV é isso aí. Infelizmente não deu pra fazer um passo a passo na TV. Tava um pouco... Um pouco apertado aí com essa TV aí. Ela deu aquele... O problema do vazamento de alta tensão tava meio violento. Então eu quis dar uma tensão melhor aí. Mas tá aí. Acho que ficou interessante... Pelo menos uma... Com uma dica, né? Acho que sempre é válido. E tá aí, ó. Televisão bem interessante, bem bonita. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Digam aí se vocês... Se vocês já tiveram uma TV dessa aqui. Essa TV aqui é mais nova, né? Eu nem preciso ficar mostrando aqui. Essa aqui tem um... Bonitinho, cara. Eu nunca tinha... Percebido isso nessas TVs. Ela tem um... Demo. Eu não lembro onde que é. Aqui, ó. Vai subindo um setor Shiba In aqui, ó. Bonitinho, né? Não sei se todas as TVs da Toshiba tem isso aqui. Eu tenho uma TV Toshiba aí, mas nunca tinha reparado nisso. Aí, ela tá sozinha. Só mostrando aqui. É um demo, né? Pra... Acho que quando tá na venda, né? Vai demonstrando aí a TV, ó. As características aí da televisão. Bem interessante. Mas acho que tá bom, né, gente? Já mostramos bastante essa TV. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Vão deixando seus comentários. Eu vou respondendo. Sempre que eu tenho um tempinho, eu passo aí pra responder no YouTube. Tá bom, turma? Então... Valeu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.